Salve, salve aí no meu canal, o Matz Willi, o Matz, e aí galera, beleza? Você vai chegando agora no canal, moleque, já vai se inscrevendo aí, já deixa aquele like pra fortalecer nós aí, rapaziada, e rapaziada, nos segue lá no nosso Instagram, é arroba matzocacho com dois T, só jogando aquelas foto-chave, e o vídeo de hoje, rapaziada, nós tá aqui, ó, com o irmão aqui, aquele lá dos desafios muito louco, lá do outro canal, e rapaziada, como vocês viram no título, nós tá indo buscar aí, nosso quadriciclo, rapaziada, eu não sei o estado realmente de quadriciclo, tá ligado? Eu só sei que ele não tá pegando, a menina falou que falta só umas borrachinhas, lá, não sei se é do motor, do freio, não sei, sei que ela disse que não tá pegando por conta dessas borrachinhas, né? Ela disse que é barato, então nós tá indo lá dar uma olhada e buscar também, né? Porque eu não vou pra perder a viagem, eu vou arriscar e se der certo deu, se não deu, não deu, aí o que precisar nós vai ter que botar de todo jeito. Então tamo indo lá, né, rapaziada? Pra falar a verdade, eu não sei nem onde é, nunca fui na cidade dela, já passei assim, perto da entrada, tá ligado? Mas, eu nunca fui não, véi. E aí rapaziada, tamo chegando aqui quase na cidade de Limoeiro, ela falou que ela é é, ave maria, doido. Caiu tudo do Toyota, hein? Isso é um perigo, imagina aí a gente vindo de moto aí, rapaziada. Minha dada errada, hein? Então é isso aí, rapaziada, tamo chegando na cidade de Limoeiro aí, e ela falou que ela é da cidade de Itaenga, nunca entrei lá, velho, já passei na entrada, mas nunca entrei lá. Vou ligar o GPS agora, assim que eu chegar lá, já faço um videozinho pra vocês aí. Então, falou! É isso aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui, no centro dos idosos, não sei se dá pra vocês verem aí. É, agora vamos esperar a mulher chegar aqui, pra nós ir lá dar uma olhada no quadriciclo, e já levar pra casa, né? Não quero conversa não, pode estar do jeito que for, já tô aqui, e vou levar pra casa mesmo essa porra. É isso aí, rapaziada, já tamo indo pra casa, olha que já tamo no meio do caminho aqui, ó. Como eu disse a vocês, rapaziada, eu disse que eu ia trazer o quadriciclo, e eu tô trazendo o quadriciclo, rapaziada. Eu me agradei bastante, achei ele bem bonitinho. Mano, vamos ver o que é que vai dar agora, né? Será que vai sair um vídeo loucozão aí pra vocês? Já tenho o quadriciclo. Tem uma, a mini moto GP aí. Agora só falta só um motinho de trilha, tá ligado? Mas só que, enquanto isso, vai sair racha três horas aí, do quadriciclo e a mini moto GP, velho. Mostra lá atrás, o quadriciclo lá atrás já. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, ó. Mas vamos ficar curiosos, hein? Vamos ficar curiosos. Já já quando chegar em casa, vou parar o carro, vou mostrar com detalhes a vocês aí o quadriciclo, hein? Fiquem no aguardo. E é isso aí, rapaziada. Acabamos de chegar em casa aí, hein? E agora eu vou mostrar a vocês aquele velho quadriciclozinho, ó, que nós foi buscar. Se liga no quadriciclo, mano, que quadriciclo do caramba, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí rapaziada Quadricigo E a motinha A motinha IGP Quadricigo Quadricigo A motinha só falta botar as carenagens Tá ligado Ela tem as carenagens dos lados todinha E ajeitar o carburador E o puxador daqui Tá ligado Que é esse negocinho aqui O cara puxa Pra ela ligar Já o quadriciclo Falta só uma peça no motor Tá ligado Que é feito um Um zima Sei lá Uma borracha Negócio assim Mas é fácil de resolver Eu vou procurar esses dias Já pra resolver isso aí Nós já dá um enrole com ele Tá ligado Eu gostei bastante rapaziada Ele tem a chavinha dele aqui Deixa eu pegar aqui No meu bolso Tem a chavinha aqui Com certeza eu vou botar uma chavinha de Ronit aqui Tá ligado Agora liga aqui E puxa ele aqui Tá ligado Só que ele não vai estar pegando Ele não pega Tá ligado Tá sem compressão Acho que é a borrachinha Que tem aqui no motor Então é isso aí rapaziada Agora só falta só A motinha de trilha Pra botar aqui no meio Das duas Tá ligado Mas Deus quiser mais pra frente aí Nós vai comprar uma motinha de trilha Pra completar Os três tipos de Mini motorzinho Que tem No caso de moto Os três tipos de mini moto Sei lá Mas Enfim É isso aí Gostei bastante Aqui é o Freio da frente Tá ligado Aqui Esse aqui é o de trás Tá com o freio da bexiga Isso Mais de bala Mas vai fazer muitas manobras loucas Com esse quadriciclo aí E eu fazer racha das duas Pra ver qual que anda mais Se gostou Já deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Dessas motinhas aí Vai sair Beleza Falou Valeu Fui